Fala galera, eu sou o Guilherme Felipe, colecionador de itens do Ronaldo Fenômeno há aproximadamente uma década, e a convite do patrão, tô aqui... Invadiu a sala do patrão aqui. Caramba, de ouro. Coração do patrão aqui no pescoço. Meu Deus. É a época da Copa do Mundo. Isso aqui é uma edição especial. Depois da Copa de 2002. Presente do Ney, belo presente, hein? Capacete do Ayrton Senna. Dá até pra ver que é Nazário mesmo sem ter fisionomia, né? Tudo igual. Caraca. O cara que fez isso aqui é um gíngulo. Tá maluco. Nos intervalos aí mostra o autógrafo, né? Dá pra ver que... O meu é compatível esse aqui que eu tô na perna, né? É autêntico. É autêntico o que tá aqui. É autêntico o que aparece aí. Fala dele. Nossa, você tá maluco. Coração disparável. Surreal. Só quem tá aqui dentro respirando esse ar aqui. Pra ter ideia da dimensão que ia tá aqui. Que isso. Tá até imaginando o patrão aqui sentado na cadeira. Bora de livezinho. E já trago nove curiosidades do maior camisa 9 de todos os tempos. Já ativem as notificações e se inscrevam no canal. Primeira curiosidade. Por que, Ronaldo? Nélio Nazário de Lima e Sônia Nazário de Lima aguardavam ansiosamente pelo nascimento do seu terceiro filho. Foi quando o Ronaldo Valente, amigo do seu Nélio, indicou a ele um médico da sua confiança para que fizesse o parto da criança. Ronaldo Valente também foi o responsável por levar o casal de carro até Itaguaí, no Hospital São Francisco Xavier, onde o seu amigo doutor Ronaldo estava de plantão. Para homenagear o amigo e também o doutor, seu Nélio resolveu batizar a criança de Ronaldo. E além disso, convidou o Ronaldo Valente para ser padrinho do garoto. Nascia aí um dos nomes mais abençoados da história do futebol. Afinal, você conhece alguém que se chama Ronaldo e que não seja craque de bola? Curiosidade número 2. A estreia profissional de Ronaldo pelo Cruzeiro. A trajetória profissional de Ronaldo se iniciou no dia 25 de março de 1993 na cidade de Poços de Caldas. Na estreia de Ronaldo, o Cruzeiro venceu a equipe da Caldense por 1 a 0. E o que mais chamou a atenção foi o nome do estádio. Doutor Ronaldo Junqueira, mais conhecido como Ronaldão. Nos gramados do Ronaldão, nascia Ronaldo, o maior camisa 9 da história do futebol. Terceira curiosidade. Ronaldo auxiliar de torneiro mecânico. Em janeiro de 1993, Ronaldo desembarcou em Belo Horizonte para atuar nas categorias de base do Cruzeiro. A legislação da época exigia que o atleta estivesse estudando ou trabalhando. Porém, Ronaldo ainda não tinha sua transferência escolar. Foi quando, então, o presidente do Cruzeiro, César Massi, teve a seguinte ideia. Registrar Ronaldo como auxiliar de torneiro mecânico em uma empresa de um dos diretores do clube. Ronaldo teve seu primeiro registro em carteira como auxiliar de torneiro mecânico, sendo que nunca na vida precisou de passar perto de um torno industrial. Graças à profissão de auxiliar de torneiro mecânico, Ronaldo conseguiu se registrar na Federação Mineira. Compartilhando com vocês a carteirinha da época. Quarta curiosidade. O Matador Azul. O locutor Januário de Oliveira, conhecido como o Rei dos Bordões, apelidou o menino Ronaldo de Matador Azul, devido à grande quantidade de gols que o jovem vinha fazendo pela equipe do Cruzeiro. Essa foi a primeira vez que o termo Matador foi utilizado para se referir a um atacante goleador. Quinta curiosidade. A estreia de Ronaldo pela seleção brasileira principal. Em 23 de março de 1994, Ronaldinho, como era conhecido na época, foi convocado para o amistoso entre Argentina e Brasil. Ronaldo entrou em campo nos minutos finais, substituindo o atacante Bebeto, responsável pelos dois gols da partida até então. O Brasil venceu a Argentina por 2 a 0. E o que ninguém imaginava é que a trajetória de dois ídolos e ícones do esporte estavam se encontrando ali. Enquanto Ronaldo nascia para a seleção brasileira, Diego Armando Maradona tentava retomar a sua carreira na seleção argentina, às vésperas da Copa do Mundo de 1994. Sexta curiosidade. Artilheiro do campeonato holandês. Em 1994, Ronaldo se transferiu do Cruzeiro para o PSV de Rindhoven, pelo valor de 6 milhões de dólares. E ao chegar na Holanda, prometeu que em sua primeira temporada faria 30 gols. Acontece que esse recorde de 30 ou mais gols não acontecia no campeonato holandês desde a temporada de 1986, quando Marco Van Basten foi artilheiro da competição com 31 gols. Nem mesmo Romário, artilheiro consecutivo por duas temporadas, conseguiu bater o recorde de 30 ou mais gols. No final da temporada, o PSV terminou em terceiro lugar, longe da briga pelo título. Porém, Ronaldo, conforme havia prometido, balançou as redes por 30 vezes. Sétima curiosidade. Ronaldo é nome de rua em Rindhoven. O sucesso do brasileiro é tamanho que a torcida do PSV homenageou o atleta nos arredores do Philips Stadium, dando nome a uma rua de Nazário da Lima. Oitava curiosidade. Ronaldo é o brasileiro com o maior número de gols em Copas do Mundo. Ronaldo esteve presente em quatro Copas do Mundo, se consagrando campeão em duas oportunidades. Ao todo, foram 19 partidas e 15 gols marcados. Fato que o torna o brasileiro com o maior número de gols na competição. Ronaldo se tornou o maior artilheiro das Copas em 2006, e esse recorde foi mantido até 2014. Porém, Miroslav Klose, no nosso fatídico 7x1, fez o seu 16º gol em Copa do Mundo e passou a ser o maior artilheiro da competição. O recorde de Klose, por sua vez, foi quebrado pela nossa rainha Marta, que em 2019 fez o seu 17º gol em Copas do Mundo. Marta é hoje a recordista entre as modalidades masculina e feminina da competição. Qual o seu gol predileto do Ronaldo em Copas do Mundo? Já vou deixar aqui registrado o meu gol favorito. É o gol de bico que ele fez contra a Turquia em 2002. Nona curiosidade. O único jogador da história a conquistar o troféu Pitti pelos rivais Real Madrid e Barcelona. Ao final da temporada, o artilheiro da La Liga recebe o troféu Pitti do jornal O Marca. Ronaldo conquistou esse troféu por duas vezes. Na temporada de 1996-97 pelo Barcelona e na temporada 2003-2004 pelo Real Madrid. Na temporada de 1996, Ronaldo conquistou o Pitti após marcar 34 gols na La Liga, atuando pelo Barcelona. Na temporada de 2003, Ronaldo balançou as redes em 24 oportunidades, se tornando o artilheiro da Liga Espanhola pelo Real Madrid. Se tornando o único jogador na história a conseguir conquistar os prêmios pelos arquivais. Barcelona e Real Madrid. E agora que eu já finalizei aqui em solo sagrado, sentado na cadeira do patrão, todos os temas, o que vocês acham de um joguinho? Obrigado. 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 Obrigado.